Salve, salve meus amigos, nós estamos aqui em Brasília, nessa tarde vim conversar com vocês vim conversar com vocês aqui a respeito do seguro, do auxílio emergencial que o governo federal tem de pagar a população estou aqui na frente do Dataprev, que é o órgão público, esse órgão é público vinculado ao Ministério da Economia bem como a Caixa Econômica Federal, nós acabamos de protocolar um documento para a presidência do Dataprev que explique o motivo dessa demora, são muitos e muitos dias que a população aguarda o resultado dos seus pedidos e não são atendidos, Dataprev é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Economia bem como a Caixa Econômica, tem obrigação de atender a nossa população e encaminhar os dados para a Caixa Econômica sob o pretexto de inclusive trazer desconfiança, como muitos já falam, que eles fazem esse jogo de três cantos justamente para demorar e colocar obrigação na população a ir às ruas de qualquer jeito já que o auxílio que é emergencial não chega de forma urgente para quem precisa nós viemos aqui, entregamos as principais reivindicações, dentre elas a questão das pessoas que fizeram o cadastro desde o dia 7 de abril e ainda não receberam a resposta as pessoas que fizeram o cadastro e apareceu inconcluso, refizeram e continua dando problema as pessoas que ligaram para o 111, para a Caixa Econômica, pedindo informações, dizendo que lá a Caixa 111 tem problema no CPF mas quando vai fazer o seu cadastro, lá aparece que o CPF já está cadastrado trazendo ainda mais confusão, 40 milhões foram pagos, porém mais de 35 milhões ainda não receberam o auxílio emergencial e no momento que todo mundo precisa de imediato, nós precisamos recorrer ao Poder Executivo são os responsáveis, nós na condição de legisladores, temos que vir aqui, ser diligentes pedir a resposta satisfatória, para que paguem a população que precisa família monoparental de 600 até 1.200 reais outras pessoas que recebem o auxílio do Bolsa Família, fizeram a opção mas não foi creditado o valor do auxílio emergencial portanto nós viemos cobrar do presidente do Dataprev que é do Poder Executivo, do Governo Federal, para que repasse a Caixa Econômica nós estamos vendo aí as agências da Caixa Econômica no Brasil toda, abarrotada de gente ali sim, sendo um nascituro, um berçário de proliferação do coronavírus e as pessoas não tem o que fazer, é bom lembrar que toda pessoa que tem direito ao auxílio emergencial pode fazer até três transações isso é, duas transferências, pode transferir para a sua conta pessoal para dali sacar ou fazer um pagamento através do seu cartão ou pode também sacar em qualquer ATM, em qualquer caixa eletrônico nós viemos cobrar essa celeridade, viemos cobrar respeito responsabilidade, respeito solidariedade, empatia com a população que mais precisa nesse momento a população do nosso Brasil, do nosso estado de Rondônia todo mundo em análise, análise e não pagam esses direitos nós não queremos acreditar que fazem isso de propósito o que deveria ser o auxílio emergencial virar o auxílio humilhação para as pessoas ficarem desesperadas e irem às ruas de qualquer jeito ter que trabalhar e sustentar a sua família aprovamos esse projeto no Congresso Nacional aumentamos os valores que deveriam passar para a população e exigimos que a Dataprev, que é o órgão que analisa os dados do governo federal que ele possa entregar imediatamente para a Caixa Econômica e a Caixa Econômica pagar a população que mais precisa tá meus amigos? Nós viemos aqui pessoalmente fazer essa cobrança vamos cobrar com responsabilidade sem ataques e loucuras de direita e de esquerda porque o governo é o governo de todos nós e o governo tem que trazer essa velocidade ao invés de tão somente às vezes ficar nessa briga ideológica tá bom? Um abraço para vocês vamos ficar vigilantes estamos atentos a tudo que acontece nesse desrespeito nesse prejuízo nessa falta de consideração que está acontecendo nesse momento com a população que mais precisa e ao passo que pessoas que não receberam vêm outras que nem tem porque receber já estarem usufruindo esse valor e aí vão dizer ah, mas é porque a gente precisa de critérios para bem fiscalizar para que pessoas que não mereçam receber, recebam já estão recebendo e mesmo assim não conseguem ser rápidos e muito menos fiscalizar como deveriam tem coisa errada nós apontamos soluções apresentamos aqui para o presidente do Dataprev e a Caixa Econômica tá bom, meus amigos? Contem com a gente nós estamos cobrando viemos aqui a Brasília exatamente para isso um abraço fiquem com Deus contem conosco e apresentem também o que tem acontecido no mundo real o mundo de verdade o mundo de quem precisa o atendimento e hoje está desassistido tá? fiquem com Deus tchau, tchau um abraço